Bom dia pessoal, está começando mais o Camila Treinos e Dietas e Estilos e Beleza. Bom gente, hoje é segunda-feira, depois daquele domingo de Páscoa, depois de eu ter visto aquela peça maravilhosa. Hoje vai começar o meu treino pra valer, né? Comi muito chocolate, eu e a Kelly, enfiamos o pé na jaca. Olha lá, olha lá, olha ali, olha ali, olha lá, olha ali na academia, entendeu? E nós estamos aqui, vamos começar o nosso treino, apesar da que eu tinha falado pra vocês, que vai ser vídeos inéditos. Então hoje segunda-feira começou, nós vamos começar já o nosso treino na academia. Já que nós tentamos fazer o desafio, tentamos fazer o desafio, não deu certo. De 15 dias, ramelamos. De 21 dias, ramelamos. Fizemos um monte de treino, ramelamos. Nós combinamos assim, vamos fazer o mesmo, dá certo, vamos pra onde? Pra academia. Pois é, nós estamos indo pra academia, eu quero ver, gente. Gente, a partir de hoje terminou essa história de doce, de massa, de pão, de gulosema, de chocolate, acabou. Agora vai ser treino pesado e dieta regrada como sempre, né? Como eu tava, porque eu relamei, né? Fiquei feia na foto, mas agora nós vamos começar firmes e fortes. O ano pra mim, pra quero, tá começando agora, em abril. Então nós temos aí um ano pela frente pra nós recuperar aquele pezinho que a gente tava, né? Confesso que vocês falam, deu uma engordadinha. Mas nós amamos tudo que, nada como um bom treino, uma boa alimentação, não resolva, né? Então nós estamos aqui, eu vou mostrar pra vocês hoje, como que vai ser na academia, primeiro dia da academia, depois de quase dois anos sem treinar. Quase dois anos sem treinar. Então, sem treinar, eu digo assim, gente, sem ir pra academia, né? Então eu comecei aí, então vamos ver o que que vai dar. Vamos ver se vai dar resultado mesmo, que nem meu sonho dava. Eu quero ver, eu vou contar tudo pra vocês. Daqui um mês, eu vou voltar aqui pra mostrar tudo pra vocês. Se meu rosto vai tá mais fininho, se meu corpo vai tá mais fininho. E vocês vão ver todo dia um vídeo novo, diferente aqui comigo. Então, vocês se caem, que vocês vão ver, vai acompanhar tudo. Bom, galera, é o seguinte, já tô aqui, já cheguei na academia, tô aqui na esteira, ó, vou fazer um aquecimento aqui, apesar que eu ia até te andando. Mas bora lá, pra chegar o nosso objetivo, né? Que é eliminar cinco quilos. Então vamos nessa. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Já vou ter aula de som, vai ficar aí, vou mostrar tudo pra vocês. Depois eu vou contar como foi o primeiro dia de academia. Beijão. Boa, eu já fiz dez minutos de esteira. Agora eu vou estar fazendo a zumba aqui. E vou estar mostrando pra vocês. Ó. Tá pegando fogo. Se eu começar a zumbar com a queda aqui. Eu vou lá com a queda. Bora lá. Tá vendo? Tá vendo? Boa. 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 Dois, 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 três, um, quatro, seis, dois, dois. Outra Tiro 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 A CIDADE NO BRASIL LATERÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FACE A CIDADE NO BRASIL Vai! 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 Três! Vai! No começo, no dois, quadril. Abre! Primeira! Acabaram, Kelly. No! Quatro! Mais três! Quatro! Tens! Quatro! Quatro! Tens! Vou ar, vou ar, vou ar, vou ar. Ah, que velho! Na cachoeira! Ainda tá lembrando a gente na cachoeira, hein? Direto atrás! Oh, 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 oh! Direto atrás! Out! 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 Um, dois, três, laterais. Um, dois, laterais. Um, dois, três, laterais. Um, dois, três, laterais. Um, dois, laterais. Um, dois, laterais. Um, dois, laterais. Boa, cana. Boa, cana. Boa. Boa. Empalha. Um, dois, três, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos! Viva! 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 Vamos! Viva! Atrás! Viva! 3, 2, 3 Até o final Aqui vai o seu colar Vai, seu colar Uo, vai, seu colar e aí Boa noite! Boa noite! Quem pará é a mulher do pásamo. O que é isso? Vamos lá. 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 E inscreva-se no meu canal, deixa o seu gostei, deixa lá o seu comentário, o que você achou da aula, se você já fez alguma vez aula de zumba, se você conseguiu eliminar bastante calorias. Então deixa aí, deixa aí, deixa aí seu comentário que eu vou estar respondendo. Beijão, fica com Deus e até amanhã.